Vou pegar a pala das costas e vou abrir assim, ó. Esse lado de cá é a parte que corresponde ao forro. Ele tá até pespontado aqui na beirada, ó. Vou pegar a parte superior da blusa e vou abrir ela assim, encostando direito com direito no lado que tá pespontado. Aliás, é aqui, ó. O lado tá pespontado pra esse lado e vou encostar a costura da blusa com a costura das costas. E aí, vou casar certinho ali a margem de costura da blusa com a das costas aqui. Vou colocar uns alfinetes aqui prendendo exatamente na costura e depois eu afasto os alfinetes ficando dessa forma aqui, ó. Que aí depois eu posso costurar aqui tranquilamente. Depois de emendado, fica dessa forma. Quanto mais encaixar as costuras aqui, mais bonito fica o acabamento. Vou mostrar de perto. Essa costura interna é bom que ela fique aberta aqui. A não ser que você deixe poucos centímetros, né, e joga tudo pra um lado só. Mas no meu caso aqui eu tô deixando dois centímetros. Então, ela deve ficar aberta e com ela aberta fica mais fácil na hora de dobrar aqui, ó. Não fica embolando o tecido. Não fica mais fácil. 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 Obrigado.